Mandar um salve para o Fabiano da Tenere 250, encontrei com ele, parei do lado dele, ele falou que curte o canal, eu não estava gravando porque estava capaz de precisar trocar a bateria, um salve para você meu irmão, muito obrigado, se eu não me engano ele mora ali no Santa Augusta, e ele falou que curte aí o meu canal, é nóis, um salve para você meu querido, tamo junto. Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá rápido, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando. Mandar um salve para o Ney, o Ney da Feirinha, o Ney das Canecas, salve para você irmão, é nóis, obrigado pelo apoio, tá sempre assistindo aí o Barbeiragem Pós-Digão, a moto morreu tiozão, desculpa aí, e o salve para o Ney, o salve para o Manuel da Feirinha, tá sempre aí dando apoio aí para nós, pô, a moto tá morrendo tio. Deve ser gasolina ruim, não é possível, gasolina misturada com álcool, em excesso né, porque a gasolina já é com álcool, mas em excesso, bagunça tudo a moto que é gasolina, a moto flex não dá nada né. Então é isso aí, o salve para o Ney, o Ney das Canecas, faz as canecas personalizadas, inclusive quem quiser aí, uma caneca personalizada do canal, ele faz também viu. É só você clicar no Facebook que tá aí abaixo, tem um link do Facebook do Ney, é só você clicar aí e solicitar as canecas personalizadas, o cara é fera tio, faz umas canecas da hora. Só mandar logo para ele, que ele personaliza aí, a caneca do seu canal, é nóis, tamo junto. E aí Leandro, tudo bom e você? Joia. Só na luta irmãozão, só na luta. Falou Leandro. E aí Leandro, gente boa tiozão. Meus amigos, é tudo gente boa tiozão. Só tem a nata, só os filé. Só os moleque gente fina. Só os truta. Só os malucos. Ai caramba. Tudo gente boa. É mano. É nóis. Olha o Juliano ali, um salve para o Juliano. Boa Juliano. E aí irmão. Como é que tá? Bom em ser. Joia. Ué, ganhou o campeonato lá. Você... Da hora. Matheus. Salve, é nóis. E um salve também para o Michel, lá de São Lourenço. Inscrito do canal. Aí pediu os adesivos, tiozão. Coloquei nos correios, mano. Mas tem que ter paciência, tiozão. O Gabriel aqui do Navalha de Ouro aqui, mano. É, tiozão. Acompanho o canal, vai melhor de posse de casa na correria das entregas. Acabei de entregar uma pizza para ele. Mas o bagulho tá doido, fi. Nós estamos loucos e alucinados. Tem outra entreguinha aqui no São Bento. Aqui é o São Bento. E aqui já é o Santa Tereza. Tem uma entreguinha aqui no Santa Tereza. Na última rua aqui. Valdete Gregório. Mas um salve para você, meu querido. Gabriel do Navalha de Ouro. É uma barbearia que tem aqui. Eu acho que ainda é aqui ainda. Não sei se ele mudou de lugar. Meu, muito obrigado de coração. Obrigado mesmo por acompanhar aí o canal Barbeiragem Postos de Caldas. É aquele negócio, né, mano. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. É, meu. Quem não gosta é só nos assistítios, ó. Agora, quem gosta, meu. Muito obrigado. De coração mesmo. A entrega aqui no 470, tiozão. Achei esse prédio aqui, ó. É esse? Não. É esse. É. É nóis. Salve pro Éder. Édão. E aí, irmão? Como é que você tá? Firme mesmo, não? Chique. É bom. Aí sim, é. Agora sim, né, mano. Depois de 30 dias, velho. Puta merda. Ah, mexeu no motor, né. Teve que trocar a válvula de escape. É, corrente de comando, umas coisas. Pode ser que eu vi um cara aí igualzinho com o capacete. Tem, é vermelho, né. Aham. É, tem. Ele... Ele copiou de mim mesmo. Ele me viu na rua e perguntou quem fez. Aí eu falei pra ele e ele foi lá no cara e o cara fez pra ele igual. Boa, perfeito, hein. É. Tá na correria também? Tô na correria. Como é que tá lá hoje? Oi? Tá movimentado lá? Não, tá branco. É. Então, mano, é só que, ó, ela tá com 71 mil original, sabe? Ele falou assim, ó, as camisas não tem um risco. O cabeçote realmente tá com 70 mil original. Não tem nada de errado. Só que já tava queimando o óleo, porque os anéis do pistão tava ruim. É o cara que o antigo dono não cuidava direito, né, mano. Ah, e depois começa a andar e... Aí f*** tudo, é. Mas tá bom. Agora resolveu o problema. Fico aí. Agora, agora, tá com a vermelhinha, mas já é o de 300, né? Ah, é, cara. Eu tava... Eu tava até desanimado, viu, mano? E a moto falou, de repente, eu peguei uma turista alugada. Você é louco. Nossa, sofri com o negócio, cara. Parece uma... Um dia só, hein. Parece uma carroça, né? Você é louco. Mas eu nem fiquei um dia com o preto, entendeu? Mas, ó, é muito ruim. É, mano. A gente tá com o fundo com a nossa moto. É verdade. Tá na correria também. Tô. Entrega. Tô. Lá tá bombando hoje, não? Tá, hoje tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá, sim. Eu vou subir aqui. Falando. Para a troca ideia. Esse é o Sidney. 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 É Sidney. Eu chamei ele. Ah, Sidney. Sidney. Eu chamei ele de Sidney. Ele ficou bravo. É nóis, irmão. Só na correria das entregas. Tamo junto. O lixeiro gritou. É aranha. É nóis. E aí, Alex? Como é que tá, irmão? Tô. Firme ou não? É que tá? Deixa eu ver se. Vai ver a arma. Eixi. Tá lá. Tá. Faz 30 dias que tá. Faz 30 dias que tá no mecânico. Tá arrumando ela? É, tive que trocar. Não, tive que mexer no motor. Abrir o motor. Vamos lá, Alex. Salve pro Alex. É nóis. Salve pro Juninho. Vai, Tiozão. Salve pro Soró. E aí, Soró. Bolão. Você viu a mulher ontem? Quase passou por cima de mim. Ah, só lá pra você. Soró. Salve pro Soró. É nóis. Ela tava com o volante virado assim, ó. Pro meu lado. Aí saiu de uma vez, cara. Tirou o pé da embreagem de uma vez. Então, eu tava do lado dela ali. Eu achei que ela ia virar pra cá. Eu peguei e casquei fora da embreagem de uma vez que eu tinha que ir no açougue também. Ah, ó. Ah, a caminheta virar de uma vez pra cá. Pra cá fora. É. Porque tem um barulho. Pois é. Ué, o que que é isso aí? Guarda de trânsito. Guarda de trânsito. O que é isso, tia? Tá louca? Vai. Brincadeira? Tá louca, tia. Vai matar nóis, tia. Só me dirigir, não? E aí, mano? Beleza? Bom, e aí? Bom. Salve pro Alassi aí, tiozão. Igual o tiozão que tava do lado. E aí, Moisés? Salve pro Moisés. Moisés é um cachorro louco. Ha, aquele poço. A gente boa pra caramba. O motovoy é experiente aí. Né, meu? Então, salve pra ele. É nóis. Tamo junto, tiozão. Ha, ha, ha. É lugar de abrir porta, né, tiozão? Estaciona primeiro pra depois abrir a porta. Como é que tá? Bom? Bom. Chique mesmo? Só esperando lá. Alô, Ricardo. Salve pro Ricardo aí. É nóis. Ha, tiozão. Vou dar um salve pro Michel. O Michel é o seguinte. Trabalho lá no Demai, tiozão. Encontrei com ele agora, tiozão. Só que a câmera tá com a bateria fraca. Eu tô sem espaço no HD pra descarregar os vídeos. Tô com... Com a câmera cheia de vídeo, tiozão. Ha, só Deus sabe o dia que esse vídeo vai no ar, tiozão. Se ele for agora é porque você foi beneficiado. Você foi sorteado. Ha, tiozão. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis. Obrigado aí. Obrigado aí a todos que assistem e curtem o canal Barberá de Poço de Calda. Eita peste, tiozão. É de brinca, tio. É, o bagulho tá doido. Meti um escape aqui e o bagulho ficou frenético. É nóis. Começando a chover, tiozão. Se chove não morre, já faz um tempinho já. Mas eu liguei a câmera aqui porque acabei de encontrar ali com o Gustavo e o filho dele. Então vou mandar um salve aí pro Gustavo. Gustavo, gente boa pra caramba, tiozão. Já acompanhei aí o canal já há algum tempo. Muito obrigado aí, meu querido, por acompanhar o canal. De coração mesmo, sem palavras, viu? Obrigado, Gustavo. Um salve pra você, meu querido. Na correria danada. Hoje nós estamos só em dois motoqueiros. Tá bombando, tá ameaçando chover, tiozão. O bagulho tá doido, tio. É nóis. Na correria das entregas, sempre. O irmãozinho aqui do Spin, Orlando Oliveira. Fui fazer uma entrega aqui na rua Rio Grande do Sul. E ele me reconheceu, inclusive no prédio dele. É nóis. Tá trânsito hoje. Tô numa correria danada, tiozão. Tô com tanto de marmita atrasada aqui. Não deu nem pra conversar. Ele é inscrito do canal já faz algum tempo. E ele anda de moto também, mas hoje ele tá de carro. Então é ele aí, Orlando Oliveira. Um salve. É nóis, tiozão. Na correria das entregas. Desculpa aí que hoje eu tô na correria mesmo. Tô com tanto de marmita atrasada, tiozão. Aí nós temos que sair voado, tiozão. Senão o bagulho fica doido. Mas muito obrigado aí, Orlando, por você curtir. Aí ele tá sempre assistindo, deixando o like aí nos vídeos. Meu grande amigo aí, Orlando de Oliveira, tiozão. É, me reconheceu na rua, pediu adesivo e tal. Agora eu fui fazer uma entrega ali no prédio onde ele mora. E ele me reconheceu. Obrigado, Orlando. É nóis, tiozão. Tamo junto aí. Na correria sempre. Ai, tiozão. Glória a Deus pela sua vida. Mais um dia de Cristo pra abençoar a sua vida. Mais uma porção da palavra do Senhor pra transformar a tua vida. E esse conselho aqui no Salmo 37 diz Não te indignes por causa das más pessoas. Nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Pois eles em pouco tempo secarão como capim e como a relva verde logo murcharão. A gente às vezes tá na caminhada aí, procurando viver uma vida direita, uma vida correta. E a gente vê pessoas, más pessoas praticando injustiça e parece que assim não tá acontecendo nada. Graças a Deus, no Brasil tá começando a acontecer alguma coisa. Que essas más pessoas, esses maus políticos, esses maus empresários, estão começando a definhar. Estão começando a colher, a receber o salário de tantos anos de corrupção, de suborno, de vida errada. Não põe os olhos neles mais não, não perca tempo mais com isso não. Eu já vivi assim, já me desgastei e eu já não tenho procurado mais fazer isso. Eu tenho procurado andar olhando pro Senhor, observando o Senhor. Deixa essas pessoas pra lá. Não fique indignado com isso não. Sabe? Ande com Deus, olhe pra Deus, receba de Deus e deixa Deus e deixa os juízes dessa terra cuidar dessa turma aí. Você tem um Pai que te ama, você tem uma vida próspera à tua frente, em nome de Jesus. Amém?